Música Hoje no Salão Nobre do Corinthians a revista Cavaco de Prata com esse meu parceirão que está aqui fazendo um show espetacular em Turma Svancellos Boa tarde rapaziada, mais uma vez aqui revista Cavaco de Prata ouvindo esse maravilhoso evento aqui no esporte do Corinthians Paulista e não podia faltar vocês né, com certeza Maravilhosa, festa maravilhosa, feijoada Comunidade da Delícia está gostoso, já fazendo um evento show de bola Quem estiver aí pode chegar que é sempre assim Samba da Família, evento Mega Master de Chris Ferrari Tá certo? Juntos com a Brineira, daqui a pouco vamos mostrar com vocês e a gente vai gravar com vocês Valeu? Tamo junto Hoje eu vou tocar com o meu ídolo Pode se tocar mal, tá certo? Quem quiser chegar, chega que está maravilhoso Opa! 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 Boa tarde Corinthians! Agora sim meu! Rapaziada, aquele da Delícia está gostoso, a Dar em cima de uma vez o espaço aqui tá certo Opa! 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 Mais uma olhada, e aí você pode dar uma certa.